Quero apresentar para vocês a solução parcial dada pela Motorrad BMW. Vocês sabem que há dois dias eu fiz uma introdução aqui na live bastante nervoso. Está aqui, o jeito é apresentar dessa forma mesmo. Eu fiz uma introdução aqui do João Live bastante nervoso porque o meu querido João Vanderlei, ele tem uma G310GS, eu vou botar o vídeo aqui dele, ele tem uma G310GS e deu pau a G310GS dele. Aliás, já tem um tempo que tem apresentado problemas e eu me sinto muito responsável pela compra. Claro, ele comprou porque ele quis, mas eu me sinto responsável porque eu indiquei essa moto para o João Vanderlei. João Vanderlei é um querido, vocês viram aqui minha indignação, inclusive ele me marcou, no dia que a moto quebrou, que ele estava na rua mesmo, ele fez um vídeo bastante chateado, me marcou no Instagram, eu marquei a Motorrad e pedi atenção da Motorrad. E aí hoje o João Vanderlei me mandou um áudio no WhatsApp relatando a situação como está hoje, o que foi resolvido, não foi resolvido por completo, mas está sendo resolvido. E aí eu pedi que ele me mandasse um vídeo, se ele puder, se fosse possível, que ele me mandasse um vídeo para eu poder postar no meu Instagram, visto que eu estou cobrando a Motorrad Brasil, e que marcasse a Motorrad e a Motorrad acompanhasse essa situação dele. E aí o João Vanderlei me mandou um vídeo, ele me mandou um vídeo que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Preste atenção, João Vanderlei de Recife, proprietário de uma G310GS, então eu quero dar esse feedback para vocês, está aqui. Fala, tio Chico, João Vanderlei, meu amigo, aqui de Recife. Eu resolvi gravar esse vídeo para ele dar um feedback acerca do meu problema na minha BMW GS310. Como vou fazer um breve relato aqui, a moto ficou, não ligou, estava a 60 km do meu trabalho, a moto simplesmente não ligou, não ligou empurrando, e eu tive que esperar um guincho, demorou duas horas, um local um pouco distante aqui do centro de Recife, mas eu não posso deixar de falar da assistência muito assertiva da BMW. Eles mandaram um guincho, o guincho demorou porque era longe, mas mandaram um táxi, pagaram um táxi para mim de 60 km, e a moto chegou na concessionária, eu já recebi uma ligação, no outro dia detectaram que a moto estava com problema na bateria, eu, eu, para mim, era motor de partida, porque a moto ligava normalmente, né, as luzes, mas eles disseram que era bateria no diagnóstico deles. Não tem estoque no Brasil essa bateria, eles estão trazendo, acho que da Alemanha, mas pegaram uma bateria deles, da Sael aqui, e colocaram na minha moto, para eu não ficar sem o meu veículo principal, que é a minha moto. Então, eu não posso deixar de parabenizar a BMW por essa assistência. Logicamente, continua um pouco chateado, porque a gente compra um veículo para andar nele, não para usar guincho, não usar assistência. Mas, me foi muito útil, e eu gostaria de falar um pouco também do seu trabalho, sabe, Chico? Você, às vezes, é crucificado para falar a verdade, mas você é um cara honesto. Hoje, qualquer comprador de moto do Brasil, deveria ver um vídeo seu falando da moto que quer comprar. Porque você não rasga a seda para ninguém. E a verdade, é isso que a gente gosta de consumir. A pessoa que está comprando um bem, ela não quer ouvir o que a concessionária está dizendo, não. Ela quer ouvir o que o usuário diz. E você dá vez, e dá voz aos usuários, abrindo sua live, sem saber o que vai vir do áudio, as pessoas falando o que querem, e ouvindo, às vezes, o que não querem. Mas, por isso, que eu lhe sigo, e eu indico o seu canal a todo mundo. Por quê? É um canal de verdade. Todo mundo fala o que pensa. Não existe cortes. Agradeço, Sr. Tio Chico. Obrigado mais uma vez pelo apoio. E espero que tudo se resolva, e eu possa ter uma experiência um pouco melhor com a marca BMW. Um abraço, viu? E um beijo. Está aí o áudio do João Vanderlei. Eu fiquei surpreso, porque a última parte eu não esperava. De verdade, gente. Eu pedi para ele fazer um áudio relatando. Um vídeo, né? Relatando. E eu não esperava essa última parte. Eu fiquei bastante surpreso e feliz, porque o João Vanderlei é um querido. E, como eu disse para vocês, eu me sinto, sim, responsável pela aquisição dele. Parte responsável. Eu sei que é decisão de cada um, mas eu sou produtor de conteúdo. Eu indiquei essa moto. Eu continuo indicando a G310R e a GS. São motos boas. Mas ele tem tido uma experiência ainda não plena. E isso é ruim, né? A moto é cara e ele não está com a experiência plena. Mas ele teve, pelo menos, uma boa experiência nessa questão do pós-venda que eu sempre falei para vocês. Isso faz a diferença, né? Você tem três anos de suporte da BMW com guincho. E vocês viram, numa necessidade dessa, houve o pagamento do táxi. Eles levaram o João Vanderlei para casa, 60 quilômetros de distância. É o mínimo que a BMW pode fazer, mas ela tem esse diferencial referente a outras marcas que não fazem o mesmo, né? E aí, eu coloquei esse vídeo, está lá no meu Instagram, por favor. Me sigam lá no arroba Chico Sepúlveda. E eu estou fazendo a cobrança e falei para o João Vanderlei. João, é importante você continuar nos mantendo informados para a gente poder entender como é que está o processo disso, né? Se já foi resolvido, quando será resolvido e tudo mais. Então, a gente aguarda a chegada da bateria. Eu vou estar acompanhando aqui com vocês, vou estar apresentando tudo. Parabéns aí a Sael, que é a BMW do Recife. E é isso. Vamos aguardar. Eu sei que as empresas não fazem mais do que a obrigação, tá, gente? Não fazem mais do que a obrigação delas. Mas é importante a gente fazer também o afago e dar os parabéns. Sael não fez mais do que a obrigação. BMW, a Motorrad Brasil, não fez mais do que a obrigação com o cliente. Mas parabéns a ambas, né? A Sael, BMW Recife e a Motorrad Brasil. Então, a gente vai continuar acompanhando. Assim como outros proprietários de G310 BMW, ROGS, que tenham qualquer tipo de problema. Vão, busquem seus direitos, tá? E aí, vocês viram a situação do João Vanderlei. Eu fiquei bastante chateado, porque ele já vem reclamando. Ele já vem reclamando. Tem pessoas no grupo que ele participa também reclamando de algumas coisas da moto. Então, vamos continuar acompanhando, porque é uma moto cara, é uma marca que tem... que a grife é cara, né? Você vai pagar pela grife também. E é uma moto que tem um acabamento muito... É uma moto muito boa, gente. Então, se você está pagando aí um valor alto em comparação a outras, inclusive, você tem que ter aí uma experiência plena com essa moto, tá bom? E, João, um beijo. Obrigado, tá? Obrigadão. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.